Uma telespectadora de Sorocaba enviou um vídeo em que mostra a falta de estrutura na unidade pré-hospitalar da zona norte de Sorocaba. Ela registra um senhor que passava mal e estava deitado em uma maca enferrujada sem nenhum colchão. A cena revoltou a paciente que fez questão de registrar e nos encaminhar. Nós entramos em contato com a prefeitura de Sorocaba que informou por meio de nota que vai averiguar a situação das macas na unidade. Ainda falando em saúde, o centro de monitoramento de dengue de Sorocaba que fica na avenida Itavuvu, zona norte da cidade, vai funcionar só até amanhã. Segundo a prefeitura, a unidade da zona leste assumirá novamente toda a demanda a partir de segunda-feira porque a cidade não está mais em epidemia da doença. E falando em saúde, ainda foi prorrogada em todo o estado a campanha de vacinação contra a gripe. Agora as pessoas podem ser imunizadas até o dia 3 de junho. O fim de semana será de virada cultural. Existe programação em Jundiaí e também em Sorocaba. Nós vamos começar agora com o Pedro Torres para saber a programação das duas cidades. Boa noite, Pedro. O que horas começa em Sorocaba? Boa noite, Simone. Boa noite a todos que acompanham a Noticidade. Eu estou à frente do Teatro Municipal Teutônio Vilela, um dos palcos dessa virada cultural, essa verdadeira maratona de atrações culturais e de lazer aqui na cidade. Começa oficialmente amanhã às 18h30, aqui mesmo no Teatro Teutônio Vilela. O destaque fica para os shows da roqueira Pitty e também do sambista Jorge Aragão. Eu estou ao lado do Regis Massarotto, ele que é coordenador da virada cultural. Regis, quer dizer que não tem como sair de casa em Sorocaba e não se deparar com uma atração. Boa noite. Boa noite. Sorocaba realmente respira e vive atrações culturais esse final de semana. Realmente é imperdível. São seis palcos que nós temos espalhados por todos os cantos da cidade. Mais de 20 atrações. Nós temos lá no Parque Vitória Regia, no sábado à tarde, atração lá, 3 do Norte Forró. Tem o Teatro Municipal aqui amanhã à noite com três atrações, fechando a noite com stand-up. Domingo de manhã, um teatro infantil às 11h. Nós temos o nosso principal palco, que é o palco do Ipiranga, lá na Zona Oeste. Ano passado foi excelente a recepção do público e com certeza esse ano vai ser melhor ainda. O show da PIT e do Jorge Aragão acontecerá aonde e que horas? Acontecerá lá no Parque Maestro Nilson Lombardo, conhecido popularmente como Parque do Ipiranga. Amanhã a programação começa às 19h30 e encerra amanhã à meia-noite com o Jorge Aragão. E no domingo nós começamos a programação às 14h e a PIT encerra às 18h30, começando o seu show. Toda a programação no site? Nós temos no site da Prefeitura, www.sorocaba.sp.gov.br. Só entrar lá tem um banner, Virada Cultural Paulista, com toda a programação. Muito obrigado, Regis. Outra cidade da região, como você mesmo disse, Simone, privilegiada com uma virada cultural, é Jundiaí. Nesse caso, promovida pela Secretaria da Cultura da cidade. São mais de 80 atrações. Lá já começou em Jundiaí, hoje, 6h da tarde, com o show do Demônios da Garoa. O destaque fica para hoje, a show que acontecerá ainda no Parque da Uva, às 20h30, do Grupo Teatro Mágico. Em Jundiaí, a programação está no site virada.jundiaí.sp.gov.br, Simone Marqueto. Ok, Pedro Torres. Hoje é dia internacional do abraço. Abraçar melhor a autoestima e a memória. E você, já abraçou alguém hoje? Veja na reportagem o que a Andréia Trevisan e Raimundo Huck fizeram para incentivar esse gesto aos nossos telespectadores. Após um trauma na infância, tudo o que Luiz precisava era se sentir querido. Aí que entra a mudança de vida após um abraço espontâneo. O estudante lembra como fosse hoje o momento tão especial durante um culto. Nunca fui nessa igreja, mandou esse rapaz dar um abraço em uma pessoa que ele considera como filho. E ele foi lá e me abraçou, né? Cara, não tem preço, não tem dinheiro que pague um abraço desse. Tipo assim, para quem era revoltado, agora tem paz. Um cartaz, duas palavras e uma repórter. Fomos ao centro ver a reação das pessoas sobre o abraço. Há quem olha e logo vê. Tem abraços rápidos, tímidos. Há quem passa, promete e não é que volta. Me vê, mas finge que não. Quem ligou pra mim, né? Eu ando um pouco e logo eles vêm ao meu encontro. O mundo precisa muito de abraço. E não tem problema nenhum interromper a gravação. Neste caso, pode. Bastou meia hora para eu receber dezenas de abraços fortes. E muita gente falou bem baixinho que há muito tempo não abraçava ninguém e sentia muita falta. Isso só reforça que este ato tão simples faz tanta diferença e deixa o dia da gente bem melhor. E olha a fila. Por que não dar um tempinho no trabalho e abraçar? Para dar e receber carinho não tem idade e pode ser na barriga da mamãe. Vale uma ajudinha quando é criança? Gostoso mesmo é ser surpreendido. Ela olha, fica na dúvida, vem abraçar, mas tem de esperar duas pessoas. Você estava na dúvida, outras pessoas passaram na sua frente. É verdade. Eu fiquei na dúvida, mas o que será que está acontecendo hoje na cidade? É diferente assim abraçar no meio do nada? É, não conheço a pessoa, né? Daí você chega abraçando. Coisa mais gostosa, não? Do que um abraço cordial, né? Feliz. Vem aqui, mãe. Abraço coletivo. Abraço coletivo. Abraço coletivo. Que delícia. E o Norte Cidade termina aqui. Tenha uma excelente noite. Um fim de semana com muitos abraços. TV Sorocaba SBT há 25 anos abraçando você. E o Norte Cidade. 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 E o Norte Cidade.